Vai pra galera, Tatu! Sai da toca, vem Tatu tocar na bola Futebol é uma escola e o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho Show de bola, lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Só faz gol de placa É a sensação Tata o gol de bola Ele é campeão Só faz gol de placa Tata o gol de bola